Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dele, que diz assim, André, boa tarde. Qual sua visão sobre essa lógica? Mulher sendo bem tratada, sexo, parceira, tudo fluindo naturalmente, não irá trair. Ou seja, fazendo nossa parte, não tem por que ter insegurança. É, é, há essa lógica. Gente, quando a gente fala de ser humano, não tem lógica bem. Isso aqui seria o que a gente poderia falar, é, a pessoa está ali, certo? Eu estou tratando bem a minha mulher, estou sendo um gentleman. É, sexo, meu bem, compareço ali e faço bonito, hein? Deixa ela louca. Sou parceiro? Então, temos uma parceria, é, tudo fluindo naturalmente, está tudo funcionando, então, consequentemente, ela nunca vai me trair. Essa é a lógica. Então, estou fazendo minha parte, consequentemente, não tem por que eu ter insegurança. Meu bem, veja bem, eu não estou aqui para despertar insegurança em ninguém. Eu acho que a gente tem que, a gente não pode ser uma pessoa insegura. só que a gente não pode ser inseguro pelo outro. Eu não posso ser inseguro por mim. Então, eu não sou inseguro porque eu sei quem eu sou e eu sei o que eu estou fazendo. a não ser que a pessoa esteja me dando motivos evidentes para eu desconfiar e eu começo a ficar inseguro. Caso contrário, eu vou ficar inseguro porque ela vai olhar para alguém. Quando as pessoas ficam com isso, porque vai olhar para alguém, porque vai... Meu bem, é porque a pessoa não se encontrou ainda. A pessoa tem problema seríssimo de autoestima, tá? Pessoas que ficam, ai meu Deus, porque acho que ele vai... Ai, ele vai conhecer alguém, porque vai... Ai, mais interessante que eu. Ih, problema seríssimo de autoestima. Por isso que gera essa insegurança. Então, isso que eu estou dizendo. O problema da insegurança está aqui. A gente acha que é o outro. O outro que tem que me dar segurança. O outro que tem que me trazer tranquilidade. Eu estou fazendo tudo. Eu estou fazendo porque eu sou assim. Eu estou sendo um parceiro porque eu sou parceiro. Eu estou fazendo um sexo legal porque eu gosto. Então, eu acho que isso tem que ficar claro. Agora, voltando ao meu raciocínio inicial. Quando a gente fala sobre ser humano, não existe lógica. Não existe lógica. Tem pessoas, meus queridos, que eu já ouvi a pessoa dizer. A pessoa me disse, André, minha mulher, fantástica. Sabe aquela pessoa parceira? É a minha mulher. Tenho filhos com ela. Cuida dos meus filhos. Olha, é um espetáculo. Minha mulher mulher é linda. É linda. O sexo é perfeito. André, e ainda assim, eu tenho vontade de trair. E traio. Vez ou outra, não tenho amante. Tô lembrando de um caso, tá? Não tenho amante. Mas eu tenho essa necessidade de uma vez ou outra ter uma relação sexual. Você tá entendendo, meu querido? Então, se for seguir a lógica, não era pra esse cara buscar fora. Não é assim que as pessoas costumam dizer? E se foi buscar fora, é porque tava faltando aqui dentro, tava faltando dentro de casa. Ninguém vai buscar fora se tá satisfeito dentro de casa. Tá vendo? São ditadinhos prontos? São regrinhas que são colocadas? Frases de para-choque de caminhão que é colocado assim? Jogado a torto e direito? Não. Essa lógica não é tão exata desse jeito. A gente supõe que se fosse A mais B mais não sei o que, daria esse resultado aqui. Porque logicamente seguiria isso aqui. Só que não é bem assim. Tem gente que realmente tem consciência, viu? Como eu disse pra você, a pessoa tem consciência. Minha esposa é assim, minha esposa é essa. E tem consciência que tá correndo o risco de perder. Tem consciência. Fica num cagaço de que a esposa vai descobrir. Mas quer ficar tendo aventurazinhas. Esse exemplo que eu contei pra vocês, o cara, repito, não é que toda semana ele saia com uma mulher, não. Tá? Uma vez por mês, a cada dois meses, ele tinha essa necessidade. Às vezes ele se contentava só com coisas virtuais. Então conheci uma mulher, ele daqui de São Paulo, conheci uma mulher lá de Manaus. Então ficava lá trocando uma ideia. Ah, é porque, nossa, se é meu número, não sei o que, com um celular que era outro, que nem era o dele, um celular que a esposa nem sabe que existe. Falava no WhatsApp, trocava nudes. Então, muitas vezes ele supria esse desejo, essa necessidade de estar com alguém diferente só no virtual. Só que aí o que que acontecia? Muitas vezes não era suficiente o virtual. Então acabava rolando a cada dois meses, alguma coisa, no real, com alguma mulher próxima, mas sem nada de vínculo. Então, não é minha amante. É uma pessoa que eu saio só pra sexo. Vez ou outra, tem vezes que ela me manda mensagem e eu nem respondo. Tem vezes que eu mando mensagem e ela nem responde. Por isso que eu digo, meus amores, o ser humano é uma caixinha de surpresas. E aí, ai, mas por que isso? Como entender isso? Aí seria necessário a gente mergulhar dentro de cada história, perceber, de repente, ali na historicidade da pessoa, algum fato, alguma coisa que despertou isso. Esse desejo de estar, essa coisa sempre trouxe uma adrenalina muito grande. Então, a pessoa ficou meio que viciado em sentir essa emoção, vez ou outra. Enfim, é o que eu tô dizendo, né? É sempre um mistério. quando a gente tá diante do fato real, como eu estava, por exemplo, com esse cara, eu comecei a entender algumas coisas a partir da história dele. Mas, repito, finalizo o vídeo dizendo, o importante é nós sermos seguros com quem somos. Eu tô fazendo a minha parte, eu sou assim e tô fazendo tudo isso porque eu sou assim. Então, eu confio no meu taco. E se a pessoa aprontar comigo, eu não vou lá embaixo, como se então minha autoestima tivesse ido pelo ralo. Porque o meu valor não é dado pelo fato do outro se manter fiel ou não a mim. A minha masculinidade não é dada pelo fato da minha mulher ter permanecido comigo ou ter ido lá, né? Transar com o outro. Se ela foi transar com o outro é porque eu não sou homem suficiente. Se o meu marido foi lá ficar com outra é porque eu não sou mulher suficiente, eu não sou mais bonita, eu não sou mais atraente. Esse é o problema. É por isso que as pessoas ficam paranoicas, doentes, vão lá no fundo dos infernos. Porque as pessoas acreditam que o problema é delas. Que a pessoa fez aquilo porque ela não tem mais valor, ela associa intimamente, eu associo intimamente ao meu valor, a quem eu sou. E parece que então isso derreteu. Feito uma escultura de gelo. Tenha segurança de quem você é, do valor que você tem, da pessoa que você é. Isso é o que verdadeiramente vale. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem aí todas as informações da gravação privada, dos meus livros, tá tudo aqui embaixo. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro, um forte abraço. e, é claro, um forte abraço.